Artistas de Hollywood prestaram homenagens a Peter Fonda, que morreu aos 79 anos, vítima de câncer. O ator é conhecido principalmente pelo papel em Easy Rider, sem destino, filme considerado um marco do cinema. Foram 116 papéis em quase seis décadas de carreira, isso apenas como ator. Mas Peter Fonda circulava em várias cadeiras do processo de fazer um filme. Foi assinando o roteiro, a produção e atuando, que ajudou a lançar uma nova fase do cinema feito em Hollywood. Easy Rider, sem destino em português, comemora em 2019, 50 anos e conta a história de dois motociclistas, um deles interpretado por Fonda. Eles viajam pelos Estados Unidos com o objetivo de alcançar a liberdade. E enquanto cruzam o país, mostram as tensões da época, a ascensão e a queda do movimento hippie e o consumo de drogas. Sem destino, rendeu a Peter Fonda a primeira indicação ao Oscar pelo roteiro. Já a segunda veio em 1997 pela atuação em O Ouro de Ulisses. Peter nasceu em Nova Iorque, em uma família de artistas. O pai, Henry Fonda, foi uma lenda em Hollywood. A irmã mais velha, Jenny Fonda, que está com 82 anos, declarou que esteve ao lado de Peter nos últimos dias e que ele morreu rindo. Nas redes sociais, artistas e diretores de Hollywood lamentaram a morte. Lina Dunham escreveu, Peter Fonda fazia todos lembrarem o tamanho da honra do nosso trabalho. O diretor mexicano, Guillermo del Toro, postou, Peter ajudou a mudar o cinema e fez este mundo melhor. Segundo a família, Peter Fonda morreu de insuficiência respiratória devido a um câncer no pulmão. No comunicado, os parentes lamentam a perda, mas celebram o espírito indomável e o amor que ele tinha pela vida. E a mensagem termina com um pedido. Em homenagem a Peter, faça um brinde à liberdade.